Fala família, tudo bom? Pois é, Harley Davidson Sportster, independente se é 883 ou 1200, não é uma moto pra gente fresca Essa moto aqui, ela é coiceira, ela pula, ela bate, ela treme Parece até a dançarina de funk Só que é o seguinte galera, essa moto aqui é pra poucos Poucos que a entendem Poucas pessoas que sabem o valor que essa moto tem Nem todo mundo entende Ela é uma moto até incompreendida Mas é uma das mais vendidas da Harley Davidson no mundo inteiro Aí eu vou contar uma história rápida Tentar resumir a história dela desde 1957 Quando ela foi lançada Ela vem sofrendo aí algumas alterações e experimentações em seu design Mas a essência continua a mesma Em 1957 ela foi lançada com um comando simples Com 55 centímetros cúbicos, motor em V Daí o 883 Mas vamos lá Já dando um salto pra 1970 Ela ganha o motor Ironhead E aí ganha mais potência Mil cilindradas E aí os anos se passam Eu vou pular pra 1986 Ah, lembrando, nos anos 70 Essa moto aqui foi campeã Dos tais Dirty Track Que eram Aquelas corridas Aqueles ovais na terra E daí vem aquele número Um Da Harley Davidson Que a Harley ganhava todas com as esportes E essa moto aqui Ela tem sim um perfil Esportivo Ela é coiceira também por isso Mas a essência dela é urbana Ela foi feita pela Harley Davidson Pra ser uma moto urbana Uma moto leve Uma moto ágil E também de baixa autonomia A maioria das Harley Esportster lançadas Tinha um tanque Com baixa autonomia Claro que no decorrer Principalmente nos anos 2000 Foram lançadas algumas Algumas esportster Com um tanque maior Até de 17 litros Com uma proposta mais touring Mas acabou que A essência mesmo É uma moto com menor autonomia Por exemplo Essa aqui que é a 1200 Ela tem um tanque de 12 litros e meio Mas pessoal Indo para os anos 70 Ela recebeu aí Esse motor Ironhead Que foi até 1986 Em 1986 Então ela recebeu Esse motor que a gente Conhece Que é o Evolution Desde então Até os tempos de hoje Esse motor aí Continua embarcado Nas Sportster E lembrando Sempre com Refrigeração A óleo Essa moto aqui pessoal É uma das mais vendidas Esse modelo Sportster Tanto a 883 No caso é a 883 É a mais vendida Da Harley Não só pelo fato De ser uma moto de entrada De ser a moto mais barata Da Harley Davidson Lá fora nos Estados Unidos Em torno de 10 mil dólares 9.999 E aqui no Brasil A partir de 40 mil reais E aí galera Vamos fazer uma conta rasa Eu sei que conversão não vale Mas muitos que acham As motos da Harley Davidson Caras Repensem Vocês meus inscritos Que sabem que eu Eu sou um cara Assim como vocês Se eu tenho conseguido Alcançar alguns sonhos Alguns objetivos É por muito trabalho Muito foco E eu tenho conseguido Através desse foco Então não se sinta diferente de mim Você consegue também Trabalhando com foco Claro cada um tem sua realidade Suas limitações Mas uma moto dessa aqui A 1200 Ela está por 47 mil reais E aí falando de 883 Aqui no Brasil A partir de 40 mil reais A Harley às vezes faz promoção De 38 mil E aí se a gente fizer Uma conversão direta É a mesma pegada galera Lá fora Custa 10 mil dólares Uma 883 Uma Iron 883 Então a gente não pode dizer Que a Harley É cara aqui no Brasil O que é caro aqui no Brasil São as manutenções A mão de obra Lá nos Estados Unidos também A gente sabe que E aí Eu peço desculpas Para quem se irritar Porque eu estou fazendo um comparativo Mas é isso aí Mão de obra lá nos Estados Unidos É muito cara O serviço é muito caro Eu acho que eles trouxeram isso para cá Que eu não concordo Aqui no Brasil Deveria ser mais barato Mas as peças aqui São muito caras Esse é o problema da Harley Davidson Quando você vai comprar uma peça original É muito caro Mas assim Absurdamente caro E até peça de reposição É muito caro É isso que assusta E aí a Harley Acaba tendo fama de Cara Uma moto cara Uma cara Uma manutenção Não é verdade As Harley E aí eu Estou falando de Sportster E aí toda a Harley Ela é uma moto Até popular Lá nos Estados Unidos É uma moto barata É uma moto acessível Claro que você tem aquelas motos premium As mais caras Mas Basicamente As Harley De entrada São muito Muito acessíveis Para a população E a manutenção Harley é muito barata É uma moto feita Para manutenção simples Fácil Que o americano comum O americano médio Ele pode Na sua garagem Fazer a manutenção Ter um kit básico De ferramentas E lembrando Tudo em polegada Aqui Tudo em polegada E fazer a sua manutenção Então eu acho que o brasileiro Ele está começando A ter acesso legal A Harley Davidson Através de financiamento Facilitado A New Bahia Por exemplo Consegue fazer Alguns financiamentos legais Através de parcerias Com bancos E não é uma moto Estou dizendo para vocês Se você faz Na conversão direta Fazendo cálculo Imposto Tudo que incide Aqui no Brasil A moto está quase O mesmo preço De lá de fora O problema é que A gente ganha pouco O problema é que O brasileiro tem Um poder de consumo Muito baixo Muito baixo mesmo Que a gente acaba Não podendo realizar Alguns sonhos E não podendo Comprar uma moto dessa Mas vamos lá Falando dessa moto aqui Ela não é uma moto para fresco Ela treme mesmo Bate Custo de suspensão Ela nunca chegou Ao fim de curso Aqui comigo Mas é uma suspensão dura Então ela não copia Muito bem O terreno Diferente de uma Que a gente imagina No senso comum De uma custom Que é aquela moto Com a suspensão mais soft Que você vai de boa Sofazão Essa moto Ela não é assim Agora eu tenho que dar O destaque Ao banco O banco Dessa Iron 1200 É um espetáculo 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 É um dos bancos Mais confortáveis Que eu já rodei E não tem nada demais Tá É simplesmente A densidade do banco E de um acabamento Também de primeira Essa moto toda Tem um acabamento Belíssimo Toda preta fosca Meio bandidona E os detalhes Do emblema da Harley Em alguns pontos A moto É muito Tem muito detalhe É Um acabamento Muito primoroso E galera Também tem aquela fama De que Moto Harley Pinga Vaza Sempre tem aquela piada Que fazem com os raleiros Olha Essa é a minha segunda Harley Davidson E a minha primeira Foi do ano 2008 Não pingava Mas não babava nada Duvido que essa aqui Também ocorra Se ocorrer Pode ter certeza Pessoal Eu vou falar pra vocês Eu vou dizer pra vocês Olha Tá babando Realmente Mas A 2008 Que eu tinha A Heritage 2008 Não tinha nada disso Então eu acredito Que essa Essa fama De moto que vaza Que baba Que fica pingando Isso aí É de gente Que não usa a moto E não faz a manutenção preventiva Então a moto Acaba tendo esse problema Porque a maioria das motos Que eu conheço Harley Davidson Os caras Eles usam todo dia E eles cuidam Com manutenção preventiva E eu nunca vi moto Babando nenhum Assim desses caras Que usam todos os dias Claro que pode ter exceção Pode ter Muitas histórias também Mas eu nunca vi E a experiência que eu tive É de uma moto antiga Uma moto com mais de 10 anos E que nunca me deu dor de cabeça Nunca vazou Nunca teve nada Nada Zero Por que? Como diz meu querido Xandão Da New Bahia Harley Davidson Bem Xandão Harley é pra usar Todo dia Não é pra ficar parada Na garagem Harley parada na garagem É dor de cabeça É manutenção É moto quebrada Então É isso que eu tenho levado Em consideração Quando eu peguei Essa moto aqui É uma moto que eu quero usar Todo dia Que eu quero fazer É saída pro meu trabalho diário Enfrentar engarrafamento Então daí A grande vantagem De uma Sportster Mesmo ela sendo Uma moto Dura Ela tremendo Ela não tendo Controle de tração Essas coisas de conforto É Tendo banco solo Galera Ela treme Ela não é boa Em baixas rotações Não é isso Sabe A proposta dessa moto É pra você ter Uma mobilidade urbana Muito legal Poxa Vamos pensar Essa moto tem 250 quilos E ela tem um motor De 1200 É descomunal O peso A relação peso potência Essa moto aqui na rodovia É uma bala No meio urbano Ela é muito Ela é muito legal Mas A grande sacada Dessa moto Pra você Que quer Você vê que eu pensei Que esse cara ia entrar aqui Eu não dei esse mole Por isso que eu freiei Vai que ele joga o carro Eu tô lascado Então A grande sacada Dessa moto É a experiência A experiência True biker É a experiência De você ter Um motociclismo Cru É uma moto Cru Ela não tem nada Galera Nada Ela realmente Agora Se você tiver a oportunidade De rodar numa Sportster Seja 883 Ou 1200 Faça isso Você vai entender O que eu tô dizendo É uma moto Que vai lhe dar a experiência Crua do motociclismo E você vai se sentir Lá naqueles tempos Áureos do motociclismo Lá atrás Das motos custom Eu sei que tem gente Que não gosta de moto custom Não gosta de moto vintage Aí não tem nada a ver Esse vídeo não é pra você Essa moto não é pra você Mas pra você Que gosta de moto vintage Você que tem o sonho De ter uma Harley Sinceramente Não fica sonhando Com aquelas motos gigantescas Aqueles mastodontes Aquilo ali É moto grande pra caramba Vai beber muita gasolina Vai consumir pra caramba Além de ser muito pesada Não vai lhe dar O prazer De uma moto dessa Que é menor Ela consome menos É mais leve É mais fácil de manobrar E você vai ter Uma sensação De biker mesmo Sabe Então você Que sonha em ter uma Harley Que sonha em pegar uma Harley Eu fico pensando Em começar já Numa Fat Boy Ou Fat Bob Porque é aquela moto Que impõe Tem aquela imponência toda Esquece isso cara Vai de 883 É muito melhor Você vai ter muito mais prazer Além de você se locomover Claro que tem gente Que se locomove Bem no trânsito Com uma Fat Bob Ou Fat Boy Mas essa aqui Lhe dá Uma Uma sensação De De moto crua Que era isso que eu queria Claro que tem gente Que não tá afim disso Que quer mais conforto Beleza Tem várias Harley aí Que você pode ter Mas Só quem tem Uma Sportster Sabe o que eu tô dizendo Essa aqui Não é uma moto Pra frescos Não é Não é moto Pra gente fresca Se você é fresco Se você gosta De uma moto Muito confortável Se você não gosta De uma moto Que pula Que treme Que vibra Que é igual Uma dançarina De funk Esquece cara A Sportster Não é pra você Agora se você quer Ter uma Uma vivência Uma experiência De moto Bike De moto mesmo Sensação Biker Aquela coisa crua E você se sentir Lá atrás Nos anos 50 Essa é a moto Pra você Deixa aqui teu comentário Quero saber o que você pensa E raleiros Sportsterseiros Deixa aqui o comentário De vocês Beijão pessoal Valeu Tchau Tchau